Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão de debate COVID. Nós estamos aqui no auditório do Pavilhão do Conhecimento, neste espaço amplo, grande, e por isso eu, enquanto falar, vou tirar a máscara e depois voltarei a colocar a máscara, mas estamos em condições de segurança para o fazer. Não podíamos deixar de assinalar a Semana da Ciência e da Tecnologia que estamos a viver, com um conjunto de debates sobre temas atuais da sociedade. A ciência tem estado, como sabem, muito em destaque, pelas boas razões que é aí que reside a nossa esperança de ultrapassar a presente situação, por outras razões em que a tentam apressar e tentam que ela tenha respostas para tudo e mais alguma coisa, porque estamos todos muito impacientes e um pouco desesperados. Mas não podíamos deixar de assinalar esta semana com este ciclo de debates, a que chamámos debates COVID, mas não, não vamos a falar deste vírus aqui simbolizado por este peluchinho simpático, O vírus em si não é nada simpático, não vamos falar, mas naturalmente que, como dizemos, há um elefante na sala, quer dizer, a nossa vida, a vida da nossa sociedade foi muito afetada e vamos debater um conjunto de temas sobre isso. Hoje é um dia muito especial, é o Dia Nacional da Cultura Científica, instituído em homenagem a Rómulo de Carvalho, que foi grande divulgador de ciência, poeta também, mostrando como a ciência tem a ver com todas as atividades humanas, em particular até com a arte e com a literatura. Hoje vamos falar de como hoje o tema chama-se Odo Observatório. Vamos observar a sociedade e ver que clivagens que já estavam presentes, de alguma maneira, nos últimos anos, se têm vindo a acentuar devido à presente situação de pandemia. Primeiramente os grandes aglomerados populacionais. Nós hoje vivemos em grandes aglomerados, em grandes cidades, e vamos ver até que ponto é que a tecnologia e a ciência nos poderão ajudar a tornar as cidades futuramente mais verdes e mais inclusivas. E para isso temos aqui hoje um conjunto de convidados, alguns remotamente, outros presencialmente. Bom dia, Luísa. Tenho aqui a professora Luísa Schmidt, que é investigadora do ICS, O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa desenvolve projetos na área da Sociologia, da Comunicação e do Ambiente. No Instituto de Ciências Sociais coordena a linha de investigação, sustentabilidade, ambiente, risco e espaço e é membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do European Environment Advisory Council. Faz também parte da equipa de investigadores que criaram e montaram já em 1996 o Observo Observatório do Ambiente e Sociedade. Foi distinguida com o Prémio Ciência Viva Média em 2016 pelo seu trabalho de divulgação, de comunicação da ciência nos mídia. Vamos ter também, remotamente, a professora Eduarda Marques da Costa, que é professora do IGOT, Instituto de Geografia e Planeamento do Território, investigadora do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Tem trabalhado sobre Geografia e Planeamento Urbano. Bom dia, Eduarda. Desenvolvimento Urbano Sustentável, Geografia Urbana e Políticas Públicas. Saber como é que a Geografia e Planeamento Urbano condicionam as nossas vidas. E o seu mais recente trabalho é precisamente sobre a evolução da propagação do vírus Covid-19 no período entre março e abril em Portugal. Embora nós não vamos falar nisso, mas isso está presente na sala, como vimos. O que a Eduarda tem feito é procurar relacionar este padrão com as características demográficas e socioeconómicas em Portugal. Temos também João Barros. Bom dia, João, que se liga a partir do Porto. O João Barros é professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, colaborador dos programas MIT, CMU, cofundador do Instituto de Telecomunicações do Porto e recebeu vários prémios, entre os quais do Instituto I3ES norte-americano, que é muito prestigiado. Tem trabalhado em áreas essenciais para a internet do futuro, como a segurança de redes sem fios, redes distribuídas de sensores e protocolos baseados na programação em rede. Tudo coisas muito importantes para ter uma comunicação segura e eficiente quando há mobilidade dos utilizadores, que é o caso de uma rede de transportes público sustentável, em que os veículos comuniquem uns com os outros. É fundador e diretor, CEO da Veniam, que é uma empresa que trabalha em sistemas de mobilidade para cidades inteligentes e internet das coisas, já com 180 patentes. Bom, vamos começar. Luísa, talvez, que está aqui em presença, quer começar? Sim, sim. E eu agora ponho. Muito bom dia. Eu escolhi esta fotografia, já explico porquê. Em relação ao tema que vamos aqui debater, queria dizer duas ou três coisas para começar. Primeiro, a pandemia tem sido um grande revelador das desigualdades sociais, não é? Ainda na semana passada, o Presidente da República nos lembrava que estávamos no mesmo barco, o barco da pandemia, mas em classes, em zonas do barco diferentes. Uns em primeira, outros em segunda, outros em terceira e outros no porão. E, portanto, com um sofrimento muito mais elevado e em situação de grande vulnerabilidade. As áreas metropolitanas são um dos lugares, embora não o único, onde estas desigualdades mais se fazem sentir. E onde elas estão mais patentes, tanto em termos sociais como mesmo em termos dos espaços verdes disponíveis, que é uma das matérias que vamos aqui falar. E ficou, aliás, bem à vista, com a pandemia, a importância dos espaços públicos verdes. A crise financeira já tinha feito as pessoas valorizarem os espaços públicos verdes do sofruto gratuito, foi muito importante naquela altura, e a maneira como eles desempenham um papel compensatório crescente na vida cotidiana das pessoas. Mas a crise do Covid, portanto, do contexto pandémico, estes espaços ganharam muito mais relevância e tornaram-se muito mais necessários até à nossa própria sobrevivência. Portanto, a nossa saúde e a crise socioeconómica ainda vai agravar mais isso. E, portanto, eles tornam-se cada vez mais importantes também à nossa saúde física e mental. E, portanto, o recorrer a esses espaços verdes é fundamental, cada vez mais. Ora bem, a tecnologia. Hoje, quando falamos de tecnologia, temos que ter o cuidado de pensar não só nos dispositivos técnico-científicos inovadores, com elevado grau de integração, mas também outro tipo de dispositivos tecnológicos que se ligam mais à questão comunicacional, com destaque para as redes sociais e os sistemas de informação. Porque a tecnologia, como sempre aconteceu, tanto pode melhorar como agravar os problemas. Tudo depende do uso que lhe dermos, dos usos sociais que lhe dermos. É por isso que a tecnologia da informação e da comunicação é igualmente decisiva quando nós estamos a pensar nas pessoas, nas diferentes populações. Sem dúvida que a mobilidade limpa, a geração de energias renováveis, as smart grids, o teletrabalho, tem vantagens e desvantagens, não é? A eficiência energética, as cadeias da economia circular, a expansão e a reutilização dos espaços verdes são da maior utilidade. Mas requerem também, e isso é que eu queria chamar a atenção, recolha de dados, quer dizer, uma espécie de monitorização em redes de conhecimento eficazes, requerem clareza da informação, eficácia na comunicação e programas de mobilização cívica com destaque para a ciência cidadã e o seu vasto potencial, ou não estaríamos aqui no pavilhão do conhecimento, e esse potencial de partilha e participação para uma cultura pública sustentável do ambiente urbano. Para toda essa mobilização ser eficaz, requer-se também um conhecimento discriminado das diversidades sociais, estamos perante populações com uma grande, muito diferentes, e isso tem que ser levado em conta, onde os dispositivos tecnológicos, incluindo os comunicacionais, irão agir. E, portanto, isso é um fator indispensável em processos de mudança, como os que nós estamos a viver e vamos viver cada vez mais. E eu posso depois dar alguns exemplos, mas agora só tenho, acho que já cumpri o meu tempo, ou tenho um bocadinho mais. Porque, por exemplo, nós estamos, ainda hoje estava a ouvir de manhã, uma conferência sobre o nosso Pacto Ecológico Europeu, e nós, por exemplo, o pacote energético que vem para as questões da transição, é esse nível, da transição energética, com toda a sua inovação, a transição tecnológica que isso implica, se não for acompanhado também, ao mesmo tempo, por uma forma, por uma forte, aspas, tecnologia da comunicação, para chegar às pessoas, pode ter ou resultados frustrantes, inúteis, ou pior ainda, perversos, ou seja, frustrantes, porque acabou por não cumprir aquilo, não ter o efeito generalizador para que foi feito, para que foi pensado, que se pretendia, e perver-se porque, se não for bem comunicado, pode inclusivamente contribuir para o agravamento das desigualdades. Portanto, é aqui, as populações, quando as dinâmicas de mudança, que são urgentes e necessárias, precisam de uma espécie de tecnologia sociológica, de um mapeamento das diferenciações sociais, e comunicacionais, para chegar às pessoas, para chegar a essa grande diversidade que nós temos a viver nas nossas cidades, e, sublinho mais, ainda nas áreas metropolitanas. Daí a imagem, em vez do mandorinha, temos uma pessoa das redes elétricas. Das redes elétricas, justamente. A questão da chegada da eletricidade, e da maneira como isto está diretamente articulado, a capacidade das pessoas, e a própria literacia energética que as pessoas têm ou não têm, como nós sabemos do nosso país, ela é muito baixa. Vamos passar, talvez, para a Eduarda. Eduarda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de estar aqui. E acho que a minha intervenção até vai bastante na linha da professora Luísa Schmidt. Efetivamente, e começava por dizer que nós temos aqui um acentuar dos problemas que já tínhamos. Portanto, a pandemia traz-nos, torna mais evidente e banal, e transforma muito também esta ideia, a comunicação para todos, que nós temos um acentuar de um conjunto de problemas, e, por outro lado, também mostra a nossa capacidade de adaptação. É um teste à nossa capacidade de adaptação. Como cidadãos, mas também à economia, aos planeadores e a todos os intervenientes no meio económico e social. E, portanto, se pegarmos na primeira questão, do acentuar dos problemas existentes, emerge, a Luísa falou das duas áreas metropolitanas, como espaços onde nós temos, claro, a noção da questão das desigualdades e do acentuar das desigualdades, e onde emergiu, por exemplo, muitas questões como as questões da habitação e as questões da mobilidade. Mas, se olharmos para o restante país, temos as questões também ligadas aos empregos mais vulneráveis, porque nós encontramos também uma menor qualificação e empregos que estão mais intensivos em trabalho, com valores remuneratórios mais baixos, e que acabam por se traduzir também em diferentes níveis de acesso a serviços. E a quarta dimensão, se considerássemos habitação, emprego-desemprego, não é? A questão da mobilidade, e chamaria ainda a atenção para aquilo que a pandemia nos veio trazer, é que nós temos menos acesso a serviços. Ilusoriamente, afinal, temos menos acesso a serviços. E não é preciso ir tão longe, mais longe, do que olhámos para a forma como funcionaram os cuidados primários, não é? A dificuldade que temos em aceder aos cuidados primários, por todas as condicionantes. Mas depois olhamos para a área social, o funcionamento de apoio social, o funcionamento de apoio aos idosos, que os centros de dia tiveram que encerrar, uma série de estabelecimentos que acabaram por ter a sua atuação condicionada, e que, não estamos só a falar de mercado, estamos a falar também do mercado social, que acabaram por chegar menos, com mais dificuldade, ou menos mesmo, ou desaparecer em alguns casos, de acesso ao cidadão. E isto é transversal, não é uma coisa que se tenha concentrado apenas nas duas áreas metropolitanas, naturalmente, mas que se expandiu por todo o resto do país. E, portanto, mesmo a questão da mobilidade tem vindo sempre para cima da mesa, se é um fator de propagação, se não é a questão, não há respostas, não há certezas, mas, evidentemente, nós estamos a falar de determinados grupos, que naturalmente têm que utilizar, porque não há alternativa, não há elasticidade no seu rendimento, para poderem transferir o seu processo de mobilidade em transporte público para o transporte privado, e, portanto, naturalmente, só esta questão já é um fator de desigualdade, ou de inequidade, e que tem de ser, deveria ser valorizado, porque, não podemos nos esquecer, temos levado os últimos 10 anos a tentar convencer as pessoas da importância que é a mobilidade suave, a utilização do transporte público, toda a demonstrar a qualidade do transporte público, para fazermos a transferência dos passageiros, das pessoas que se deslocam nos seus carros para o transporte coletivo, e neste momento temos isto de alguma maneira destruído, não é? Porque toda a imagem e toda a construção positiva que tínhamos feito, inclusivamente por várias gerações, a partir do momento em que temos um pacote de transporte que tem um custo mais reduzido para quem utiliza o transporte público, tudo isto se demoranece completamente perante os medos, os receios e as novas necessidades das pessoas. Depois também quando falamos do emprego, eu acho que a questão do emprego e do teledepriso, fala-se muito em teletrabalho, deu-se muita ideia de novas oportunidades, mas evidentemente que, e isso também já tem sido abordado por várias pessoas, nomeadamente a área sociológica, que o teletrabalho também é uma ilusão, é uma dupla ilusão que temos mais tempo, é uma dupla ilusão que temos mais produtividade, e é uma dupla ilusão que podemos estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, e portanto também há aqui que entender que o papel pode ter que ser, a sua valorização tem que ser repensada no quadro também do que são os desafios que se colocam às estruturas, à sociedade e também à economia. Falou-se ainda que tínhamos existido melhoria da qualidade ambiental, e a pergunta que vamos fazer, podemos fazer aqui é até quando? Também. A Luísa chamou a atenção para a importância que tiveram os espaços verdes para a nossa vida ativa, para podermos no fundo encontrar um espaço ou alternativa a nós estar em casa, mas talvez a evolução ao longo dos meses, quando olhamos os dados da Google e olhamos para os dados por conselho, vimos que houve aqui um crescer até o verão, e depois com a retoma da vida, com os filhos na escola, com as nossas vidas, outra vez a nossa vida ativa no trabalho, e com todas as outras complicações que nos vão consumindo o nosso tempo, portanto temos menos tempo livre, apesar de pensarmos que temos mais, esta utilização começou de alguma maneira a decair novamente, e não tem só a ver com o sol, nem tem a ver com o bom tempo, e portanto teríamos aqui condições para esta frase. Eduardo, já vamos continuar se calhar, já vamos continuar, vamos passar ao João, está sem som? Não, penso que está bom, estou só ligado, estão bem? Vamos continuar então consigo, será que as cidades inteligentes do futuro poderão ser mais resilientes, e será que estas comunicações seguras de internet, tudo isso e a sua aplicação aos transportes públicos, por exemplo, nos poderão ajudar? Absolutamente que sim, e vou já dar exemplos, e como é um debate, vou aproveitar também para contrariar algumas das posições mais pessimistas, da professora Iguarda e da professora Luísa. Antes de mais, muitíssimo obrigado ao programa Ciência Viva, é seu como gosto colaborar convosco, até porque Ciência Viva, não há dúvida, tem um papel extraordinário na elevação dos portugueses e da cultura científica do país, e portanto é com muito gosto que estou aqui, e aproveito para dizer, não é suposto falar-nos sobre a pandemia, mas é impossível não ver como a corrente está a afetar-nos a todos, e estamos a ver que os países que têm uma cultura científica mais evoluída tendem a ser mais resilientes e a ter melhor resposta para as questões que surgem em situações difíceis e de crise como esta. E temos já uma série delas a seguir, que têm a ver com as alterações climáticas e com a resposta que a nossa sociedade também vai ter que dar, e a tecnologia ajuda, mas não resolve sem haver uma evolução da sociedade no sentido de utilizar essas tecnologias de uma forma correta, eficaz e mais uma vez que eleva as pessoas e lhes permita viver melhor. E nessa medida, de facto, nós hoje temos uma série de respostas que podemos dar com base em tecnologias de informação e comunicação, porque podemos hoje ter acesso a dados, quer em tempo real, quer depois numa análise posterior, que nos permitem, de facto, perceber melhor como é que a cidade está a funcionar e, em particular, também como é que os sistemas de mobilidade estão a servir os cidadãos e de que forma é que podemos orientar a utilização desse sistema de mobilidade de uma forma que seja mais defensável do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, ainda assim, permita a atividade económica necessária para que as pessoas possam ter a qualidade de vida que precisam. E, nesse aspecto, de facto, nós hoje mais de 50% da população humana vive em cidade e até 2050 serão cerca de 70% e isso é positivo no sentido em que uma concentração maior de pessoas permite utilizar os recursos também de uma forma mais eficiência. As tecnologias de informação e comunicação este ano levaram ainda a uma aceleração muito maior e a maior parte das empresas e eu aqui estou também no papel de empresário porque, apesar de ser professor universitário estou em licença de longa duração já há bastantes anos desde que criámos a VENIM e, portanto, para além do conhecimento científico da aplicação na tecnologia há ainda a dúvida de como é que nós escalamos essas tecnologias e, por isso, precisamos de modelos de negócio que permitam de uma forma económica empresas possam levar essas tecnologias aos cidadãos e às instituições. Então, para dar um exemplo muito concreto o que a VENIM fez foi basicamente colocar o seu software em dispositivos de autocarros, caminhões, buís, carrinhas que permitem que esses veículos formem eles por uma rede de comunicações ou seja, os veículos trocam a informação uns com os outros e também com a internet que ele se chama a nuvem não é a cloud onde podemos processar esses dados. O que é que isso significa para os cidadãos? Desde logo têm acesso à internet nos autocarros grátis o que permite também aumentar o acesso à informação e à população em geral mas além disso os autocarros agora passam a ser também sensores móveis ou seja, captam dados que nos permitem inferir acerca dos padrões de mobilidade mas também da qualidade da infraestrutura do microclima da cidade e tudo mais. Há um aspecto muito importante para nós é que nós queremos de facto também mais espaços verdes e para nós o caminho mais rápido para termos mais espaços verdes é termos muito, muito, muito menos caros e para termos muito, muito menos caros eles têm que ser partilhados eles têm que ser autónomos eles têm que estar em rede para poderem servir vários cidadãos. A professora Eduarda levantou e vai a questão do medo que as pessoas têm nos transportes públicos felizmente os dados de pandemias anteriores como a Sars e a Mers quer do Hong Kong quer de Taiwan mostram que um a dois anos depois da pandemia aliás em alguns casos até poucos meses depois da pandemia estar controlada os níveis de utilização dos transportes públicos voltaram exatamente ao nível que estavam antes da pandemia e portanto esta descrença e o medo que as pessoas têm neste momento é uma confiança que se pode voltar a ganhar relativamente rápido desde que obviamente a pandemia e a situação da propagação de doenças esteja controlada portanto nessa medida acreditamos que os transportes do futuro vão ser partilhados crescentemente autónomos ou pelo menos com o corpo da sua condição autónoma e em rede e isso vai nos permitir libertar a via pública de espaços e espaços que neste momento estão cheios de carros que estão parados 95% do tempo e transformá-los em espaços verdes melhorando a nossa coletividade da vida e portanto este é um exemplo muito concreto está ao nosso alcance depois de ultrapassar esta emergência que temos neste momento com a Covid mas ao mesmo tempo vai-nos permitir de facto repensar e ganhar algum tempo agora durante a pandemia para repensar que tipo de políticas públicas é que vão ser necessárias também com os investimentos públicos que vai haver para estipular a economia que assentos é que podemos colocar e que estímulos é que podemos colocar à indústria e às empresas para apostarem na eletrificação dos transportes e transportes mais coletivamente individuais e por aí e diante há um papel também para o Estado apresentar nos próximos tempos Muito obrigada e temos já aí então uma primeira pergunta para as nossas oradoras que políticas públicas Eduarda, Luísa não sei quem é que quer falar primeiro Eu posso falar que estou aqui ao pé de ti já sei máscara já tirei a máscara então que políticas públicas eu só queria dizer ao colega que eu não sou pessimista quer dizer e sou uma grande apologista da tecnologia e então dos transportes públicos há anos que os defendo não é intensamente gosto muito da ideia da cidade de 15 minutos que é nós podermos ter acesso rapidamente a tudo aquilo que necessitamos emprego ginástica compras etc e portanto ainda por cima nós vimos com a pandemia no meio desta grande crise destes aspectos que são praticamente todos negativos uma das questões positivas foi perceber o que é ter uma cidade com menos carros e o que é que isso tem como implicações em relação à poluição do ar e ao ruído e em certas cidades foi extraordinário o que se conseguiu ver com esta com esta ausência dos carros portanto o que me preocupa é no fundo e isso eu sou uma pessoa preocupada com a justiça social e aí que todos tenham acessos porque a cidade de 15 minutos não pode ser generalizada ou pelo menos uma política pública interessante poderia ser justamente isso como é que nós conseguimos com as cidades que construímos e eu não acho que só por si o facto das pessoas viverem em cidades seja uma coisa portanto este excesso de urbanização do mundo não é uma coisa necessariamente boa em si e portanto a maneira como por exemplo nós construímos as nossas áreas metropolitanas é extremamente negativa porque foi como se diz em mancha de óleo sem planeamento e nós temos hoje situações mesmo na área metropolitana de Lisboa que é o que eu conheço melhor onde nem sequer chegam transportes eficientes e portanto e isso temos que contar com isso como é que nós vamos lidar políticas públicas são fundamentais para a questão da mobilidade como é que nós vamos chegar a estes lugares onde as pessoas têm de facto uma vida muito mais complicada porque não têm nem mobilidade de sociedade nem outra e portanto como é que nós vamos fazer isto depois do ponto de vista também e pensando e pensando que eu volto a falar do pacote ecológico sim o pacote ecológico europeu estou um pouco influenciada por ele porque estive ontem numa conferência sobre ele e hoje de manhã outra vez e portanto vem dinheiro para a mobilidade vem dinheiro para a transição energética eis outro problema muito importante como é que nós vamos chegar fazer chegar às pessoas todas estas como é que que política pública vamos lançar para que a eficiência energética e a maneira como as pessoas vão utilizar os fundos para a melhoria das suas casas e para enfim sofrerem menos com o calor e com o frio como nós sabemos Portugal é um dos países onde a pobreza energética à escala europeia é maior portanto somos o terceiro país que sofre maior pobreza energética mas não só pobreza energética também até para a classe média que políticas de comunicação e de informação e de interação com as pessoas hoje nós vamos utilizar para conseguirmos que esses pacotes cheguem efetivamente a quem precisa e portanto façam a diferença e como eles dizem não deixem ninguém para trás isso é outro pacote importante em termos de políticas públicas e depois também tudo aquilo que se prende com os passos verdes do sufruto público isso é uma matéria a Eduarda estava a dizer que as pessoas utilizam menos mas continuam a utilizar muito e sobretudo essa possibilidade de os terem de poderem usufruir desses lugares é absolutamente fundamental na cidade do futuro e quando eu estou a falar dos espaços públicos urbanos a verde estou a falar também na questão das hortas urbanas desapareceu foi-se embora o nosso grande arquiteto River Teles que tanto era que tanto lutou por estes assuntos e por estes corredores que são fundamentais para as pessoas e como nós sabemos também nas áreas metropolitanas nós temos aqui um problema também com os espaços públicos verdes nós temos bairros onde isso não existe e portanto é preciso criar é preciso lançar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas aos vários níveis nas cidades e nas áreas metropolitanas insisto nisto porque apesar de tudo é onde as pessoas vivem mais é a quantidade de pessoas é enorme e onde realmente a pressão sobre a pressão cotidiana sobre os transportes sobre a mobilidade sobre isso faz sentido de uma forma muito gravada portanto eu fico-me por aqui com este primeiro comentário Eduardo reações nós não combinámos as duas prometo mas estamos alinhadas e eu corrijo o que disse que melhor porque quando disse que tinham utilizado menos espaços verdes é verdade em relação com o tempo que utilizavam num período anterior porque há aqui uma alteração da vida das pessoas que é temporária que é naquele momento de outubro novembro e agora de novembro de reorganização mas voltando à resposta eu atrás de mim eu vou me virar para um lado e eu vou me virar para o outro exatamente o que é o nosso desafio na política pública na criatividade este é um exemplo de uma que está na freguesia de Benfica é uma foto tirada de fresquinho é de sábado sábado antes da uma da tarde e sábado depois às nove e meia dez da noite e a realidade da direita é aquela que hoje nos obriga a deixarmos mais e a realidade da esquerda é aquela que ainda nos permitiu ter aqui alguma alguma saída mas o que eu queria sublinhar é que no meio de tudo isto há novas oportunidades e portanto o que aqui está neste no fundo tem devolução de espaço público ao cidadão como dizia o João tirámos os carros e portanto ficou mais espaço ficou mais espaço para a caminhabilidade pintámos de verde o que também ajuda a criar uma imagem ao cidadão de um lugar mais aquele efeito psicológico da tranquilidade arranjámos uns vasos uns grandes uns grandes vasos e colocámos o verde junto dos dos passeios transformámos contentores do lixo em bancos de jardim onde antes de eu tirar a foto tinha estado também uma família com duas crianças pequenas e portanto criámos aqui uma oportunidade e depois criámos uma oportunidade aos comerciantes que afinal não precisamos estar fechados porque as pessoas têm essa sensação de risco e é uma sensação que depois se traduz também como sabemos num modelo de propagação também factual e portanto criámos uma oportunidade de aproveitar um espaço exterior exatamente para manter a atividade comercial neste caso em particular da restauração mais viva portanto aqui estamos combinando aquilo que é a cidade verde o verde com a cidade inclusiva o problema e agora aqui é também uma resposta ao João é que este padrão urbano é um padrão urbano muito limitado a um conjunto de áreas de área metropolitana ou até mesmo que seja do território nacional se olharmos para as cidades médias que nós temos vindo a assistir que também tem um modelo cada vez mais disperso e fragmentado no território e portanto há sítios onde esta ideia da cidade dos 15 minutos ou da unidade de vizinhança não é tão fácil de ser aplicada portanto as políticas só para eu terminar a questão da política tem que de facto a componente central tem que ter aqui um desafio muito grande porque incorporar o desafio da transição como diz a Luísa incorporar todas estas necessidades que mantenham no fundo a equidade social e ao mesmo tempo perceber que a componente tecnológica não só de ser só o driver não pode ser só o mercado mas tem que porque se for só o mercado vamos excluir bastante deste 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 target de clientes se não for só se temos que introduzir esta questão das comunicações na governança também na política pública e ficava por isso vamos temos aqui uma primeira pergunta do público estão aqui a perguntar se o que está a mostrar foi criado por quem quer dizer esse arranjo aí em Benfica foi criado pela autarquia ou foi autonomamente pelos cidadãos não junta de freguesia junta de freguesia também posso arranjar uma fotografia de um jardinzinho não para este mas um dia envio que foram os cidadãos que fizeram também numa rua transformaram uma rua e também fizeram portanto há duas há dois modelos aqui de qualquer das modos o que estávamos a dizer é que isso é a cidade só da parte de dentro digamos assim o miolo da cidade existe depois todas as áreas metropolitâneas com dificuldades de acesso ao centro ou sem polos atrativos desses para as pessoas porque existem zonas da cidade que são um pouco como dormitórios aí o que é que poderia é a estrutura da cidade que está completamente mal ajudaria será os transportes tem que existir transportes públicos de massa estilo comboio que possam trazer eficientemente essas pessoas para os seus locais de trabalho que tipo de soluções é que se imaginam? eu penso que essa é uma área em que nós vamos ver mudanças permanentes consequentes da pandemia antes de ir aí só uma nota relativamente à questão da densidade populacional e se é desejável ou não que as pessoas se concentrem nas cidades como é um debate científico aí os números não enganam as cidades que são mais eficientes do ponto de vista de utilização de energia por habitante no mundo neste momento são aquelas que têm a maior densidade populacional e é fácil de entender que uma cidade de 15 minutos só é possível se de facto também a densidade populacional diminuir e não estiver espalhada por grandes áreas metropolitanas isto porque para as empresas e o emprego funcionar em muitos setores ainda é precisa proximidade entre os trabalhadores mas aí nós também estamos a ver que há grandes setores da economia em que o talento de trabalho é perfeitamente execuível e ao contrário do que a Eduarda estava a defender há pouco os inquéritos em empresas estão a revelar que em vários setores a produtividade manteve-se e até em alguns casos subiu com o teletrabalho isto porque as pessoas passaram a deixar de ter que passar uma às vezes duas horas em transportes públicos para ir para o trabalho conseguiram organizar-se com a família mais facilmente em certas questões e por outro lado estão mais concentrados portanto não estão num open space barulhento e isto posso dizer também do ponto de vista da nossa própria empresa no último inquérito que fizemos 80% dos meus colegas não querem ir trabalhar ao escritório mais do que dois dias por semana e isto permanentemente mesmo depois do Covid ou da Covid deixar de ser um risco para a saúde e portanto isso vai ter impacto nos nossos transportes ao mesmo tempo as viagens de negócio de avião vão cair brutalmente nós vemos isso também nos inquéritos e nos estudos que eu hoje de manhã estive numa conferência na Alemanha agora estou numa conferência em Lisboa tenho colos com clientes americanos hoje à tarde e ainda não saí do meu escritório no Porto e portanto a minha própria produtividade e eficiência e vou poder jantar com a minha família em casa ao final do dia tendo estado em vários países durante o dia ou em vários sítios durante o dia e portanto essa é uma realidade que nós sabíamos que ia acontecer a pandemia acelerou essa realidade há vários anos ou seja em poucos meses temos uma aceleração de 5 a 10 anos e não sou eu que diga é o CEO da Microsoft e de outras empresas que fornecem este tipo de serviços eu penso que isso também tem a ver com o tipo de atividade eu lembro-me da Eduarda me mostrar uns gráficos que mostravam a porcentagem a intensidade do teletrabalho num período recente em Portugal e havia zonas onde não havia quase teletrabalho isso deve ter a ver também com o tipo de atividade não é? sim sim e aí é onde eu vejo o maior foco de desigualdade social neste momento é entre aqueles que podem trabalhar a partir de casa e aqueles que não podem e esse é um problema muito grave que vamos ter que endereçar mesmo depois da pandemia passar pois porque realmente a questão da agora estou com a máscara pendurada agora só duas notas em relação ao que disse o colega na maior parte dos países as cidades portanto nos países do sul as cidades as pessoas vivem nas cidades em situação absolutamente dramática portanto quando nós pensamos eu percebo essa ideia nas cidades como Lisboa Tucur não é? ou como as cidades do norte agora nas cidades do sul a maneira como as pessoas se acumulam na cidade leva-as a viver de forma sub-humana e isso leva-nos para outra conversa que tem a ver com o land grab e com o facto das pessoas terem que sair do campo por diversas razões por causa das alterações climáticas mas também por outras razões por outros motivos muitas vezes pela perda objetiva das suas terras o land grab é uma coisa que subiu imenso desde 2008 desde a crise financeira portanto no fundo a ocupação das terras que foram vendidas a países grandes multidacionais etc mas isso leva-nos para outra conversa uma questão que eu acho que é aqui interessante sublinhar por um lado o teletrabalho é de facto fantástico nós aprendemos mais isso eu sinto até por mim nós aprendemos mais sobre tudo o que se liga ao mundo da tecnologia da net e das redes sociais nos últimos seis meses do que anos e isso é extraordinário é evidente que depois isso também se põe o problema relativamente à desigualdade social as pessoas têm que ir trabalhar porque trabalham em fábricas porque trabalham em limpeza etc portanto aqui há uma grande diferença também a esse nível o que não tira a importância do também do teletrabalho para determinadas profissões agora eu só queria falar de duas coisas que me parecem particularmente interessantes nós vimos que com a pandemia houve coisas que se tornaram muito importantes por um lado a saúde que de repente já era importante mas ainda ficou mais por outro lado a segurança as pessoas querem mais segurança e a ideia da segurança uma cultura que se construiu de uma base securitária que é a nossa no ocidente acabou por ter aqui um desafio um challenge muito interessante levou aqui um grande abanão e por outro lado a questão da tecnologia e da ciência que se tornaram muito mais relevantes ainda do que já eram nós assistimos a ciência em direto quer dizer a importância que a ciência e a tecnologia hoje tem nas nossas vidas redobrou redobrou e isso leva-nos aqui a equacionar tudo isto de outra maneira que como é que nós vamos agora a partir daqui utilizando esta pensando nestas três grandes questões que hoje que mudaram e com que hoje as pessoas se debatem e se preocupam como é que nós vamos agora transformar as cidades para dar mais saúde mais segurança e também mais tecnologia e mais ciência acho que esta triada é muito importante no futuro próximo por outro lado só para determinar o que a Eduardo mostrou a questão da escala local é importantíssimo de facto e isso leva-nos a novas formas de governança as pessoas intervirem mais na decisão dos seus passos como ela disse eles construíram um jardim e isto já está a acontecer em vários sítios do país e esta proximidade do poder local e da forma como de certo modo há maior abertura entre juntas de vereguesia e as próprias autarquias à participação dos cidadãos isto também é um avanço muito importante para isto que estamos aqui a falar e alguns exemplos relativamente de colaborações dos vossos institutos ou da sua empresa com autoridades locais ou com grupos de cidadãos que estejam no terreno a implementar algumas iniciativas que vão no sentido do que temos estado a falar diretamente com os cidadãos não nós trabalhamos muito com a cidade do Porto e também com os transportes públicos aqui com a STCP no sentido de tornar a cidade um laboratório vivo para este tipo de soluções e aliás tem corrido o mundo felizmente como um exemplo de como os veículos podem ser mais do que simplesmente máquinas que transportam pessoas de um lado para o outro mas serem parte desse tecido urbano tecnológico que nos permite trocar dados e viver melhor acho que ainda estamos só no início há muito muito ainda por explorar seguramente e vemos uma adesão grande das pessoas particularmente relativamente ao acesso à internet e eu acho que esse é um aspecto também muito importante de políticas públicas é que hoje em dia de facto o acesso à internet está ao nível de um direito fundamental dos cidadãos porque é a única forma de terem uma cidadania plena e um igual acesso às oportunidades quer do ponto de vista de educação quer do ponto de vista profissional e nessa medida a professora Luísa falou do exemplo de pessoas que têm que ir para a fábrica trabalhar com certeza que sim o que nós vamos ver no entanto é que todos esses empregos tendem a desaparecer cada vez há mais automação se for aqui a fábrica da Unicef aqui à Boira vai ver que só deu-nos um espaço enorme em que só tem basicamente sistemas automáticos e robôs a encher as garrafas e a processá-las e só uma ou duas pessoas a fazer a vigilância e portanto as fábricas tendem cada vez a ser mais dessa natureza e portanto o emprego também está a evoluir cada vez mais para empresas baseados no conhecimento onde os dados e a conectividade são absolutamente críticos e todas as pessoas têm que ter igualdade de oportunidade de acesso a eles portanto menos pessoas mais conectividade e mais qualificação menos pessoas Luísa queria dizer alguma coisa? Não quer dizer é evidente mas capital de móvel estava com e na Fiel e todos esses lugares esses sítios do país onde ainda funcionam muitas indústrias foram aqueles que também foram mais afetados recentemente pelo Covid-19 é evidente que isso vai nos colocar aqui outro desafio muito importante a inteligência artificial e a robotização vai reduzir muitos dos empregos portanto e vai dispensar muita mão de obra muita gente que sobretudo os empregos mais desqualificados não é? Ora isso implica também um repensar das pessoas e da sua vida e do seu cotidiano todas estas pessoas vão passar por isso e portanto que modelos mas isso levava-nos também para outra conversa isso já era outra conversa Eduarda eu recordo-me também de ver nos seus mapas zonas de maior contaminação e será que correspondem a zonas com menos teletrabalho ou estamos perante uma situação em que a importância da formação das pessoas também conta? Bom quando nós fizemos aquele mapa de risco entretanto fomos acompanhando os valores diários e cruzámos isto com uma bateria de 60 indicadores a questão de alguns setores que nós chamamos setores de risco que são os mais intensivos em trabalho aparecem com uma relação fortíssima portanto no caso o João falou no caso das bebidas as bebidas tradicionalmente é um setor que é muito automatizado e portanto tem sempre pouca condobra mas fomos falar por exemplo na indústria da alimentação da BAT ou mesmo na indústria téstil ou das confeções ou dos sapatos essa questão já é diferente e portanto esta proximidade das pessoas no local de trabalho associada a estes empregos de menor qualificação tem sido efetivamente um fator importante de repagação e depois ainda há outra questão que é nestas áreas nós estamos a falar de pessoas que atravessam frequentemente o seu concelho onde residem para um concelho onde trabalham e portanto onde a mobilidade é enorme para ir trabalhar numa fábrica e que não é necessariamente no espaço dos 15 ou dos 20 minutos e portanto todo este modelo organizacional que é diferente no fundo um alargamento muito grande de emprego um modelo organizacional que é diferente e que entretanto faz com que também a matriz cultural das pessoas faz com que elas depois tenham outra forma de relacionamento nos seus domicílios estão mais próximos das famílias de ver os idosos com maior frequência do que as pessoas que estão nas áreas metropolitanas e portanto há aqui um efeito de rastilho não é tem muito a ver com as atividades o padrão de ocupação do território que é muito diferente do modelo compacto como estava a dizer o João muito bem uma parte do nosso território nacional tem um modelo disperso e portanto ele é muito ineficiente e vai ser muito custoso transformá-lo num modelo eficiente vai ter custos muito altos de infraestruturação e de mudança e portanto há essa relação a qualificação é claramente um fator que ajuda a explicar estas diferenças no modelo de propagação claramente relativamente às políticas se me permite ainda eu acho que há uma agenda de financiamento que não é necessariamente a agenda das prioridades e portanto vai caber a quem vai decidir e também a nós que vamos planear naturalmente compreender como é que vamos conciliar esta agenda onde temos financiamento e portanto uma agenda de oportunidades com uma agenda de necessidades que não é necessariamente a mesma e esse vai ser realmente o desafio que nós temos pela frente nos próximos anos desafio não sei se querem comentar as oportunidades de ajustar as oportunidades às reais necessidades implica ter primeiro uma boa radiografia de quais são as atuais necessidades sim eu acho que há desculpe sim João Luís a força não sei só dizer que relativamente ao papel do Estado e dos governos neste momento há de facto uma oportunidade única porque nós sabemos do ponto de vista económico que a única forma que neste momento vai ser possível evitar uma crise económica muitíssimo pior ainda do que aquela que tivemos em 2008 2009 a nível mundial e mais 2010 2011 2012 cá em Portugal é facto haver investimentos públicos muito fortes e portanto os governos vão e a Comissão Europeia já deu a direção claro que agora neste momento politicamente está tudo num impasse como sabemos devido ao veto de estes países mas assumindo que vão encontrar uma solução política para fazer esses investimentos de facto há decisões que vão levar-nos numa direção mais sustentável ou não outra menos sustentável para as cidades e para as nossas sociedades e um exemplo foi a chanceler alemã que de facto tomou uma decisão muito corajosa que não teve muita publicidade mas que nos afetou nomeadamente diretamente a nós porque trabalhamos com grandes marcas automóveis foi que decidiu que os apoios à indústria automóvel alemã iriam apenas para os veículos elétricos e portanto o Estado não iria dar o tipo de apoio que salvam a indústria em situações de recessão económica tecnologias mais poluentes e portanto baseadas em combustíveis fósseis e de facto é extraordinário porque toda a indústria estava à espera que ela fizesse exatamente o mesmo que fez há 10 anos e o mesmo que fizeram há 20 anos e portanto eu estou otimista e esperançoso mesmo que isso do ponto de vista de negócio para nós a curto prazo até possa dificultar as coisas é que de facto os governantes tenham coragem de tomar este tipo de decisões bem informados pelos cientistas e pela ciência porque depois isso obriga de facto a tal capacidade de adaptação da indústria a tecnologias e a modelos mais sustentáveis Então só para acrescentar qualquer coisa de facto quando nós olhamos para o pacto ecológico ficamos com esperança a esse nível realmente porque a ideia da recuperação económica de todo o tipo de atividades e novas atividades porque também percebemos com esta pandemia como estávamos dependentes de cadeias de produção muito longínquas e portanto também é preciso aproximar determinado tipo de produções que nos fazem falta nós nem máscaras tínhamos portanto não estou a fazer só disso mas da alimentação etc portanto toda essa recuperação industrial dos serviços etc que seja feita com condições ambientais ou seja não deixar que e há aqui um risco porque quando há uma crise económica e financeira grave como aquela que vai existir poderá haver um bocado descuido a esse nível e privilegiar menos as questões ambientais e por isso é que eu acho que este privilégio de estarmos na Europa e de termos neste momento uma comissão muito preocupada com essas questões é extremamente é um sinal de esperança e de otimismo não é? que tudo seja recuperado que tudo seja mas com que se financiem as atividades que respeitem as condições ambientais e humanas claro mas isso já não se punha no nosso caso porque somos democracias antigas agora em relação só outra coisa relativamente àquilo que é fundamental o João de Barros falou na questão do acesso à internet como direito fundamental e é realmente ele é um direito só que nós aqui precisávamos e vimos isso com as escolas precisávamos de facto de fazer chegar a todas as crianças a todos os jovens em idade que estão a estudar essa possibilidade isso é fundamental isso é básico hoje em dia e realmente a grande transformação que nós temos que fazer ainda passa no caso português passa pela questão da educação da formação ao longo da vida e para todos mas da educação da formação acho que é fundamental nós o reinvestimento fortíssimo num novo capítulo da nossa forma de educarmos e de investirmos na educação na formação e no conhecimento Luísa nós portugueses temos demonstrado sistematicamente uma grande capacidade de adaptação portanto resilientes e evolutivos não é? portanto temos sido resilientes e evolutivos e os recentes dados sobre na hierarquia na hierarquia dos países do mundo sobre a nossa posição bastante favorável por exemplo da proficiência da língua inglesa é um sinal de que como fomos mudando e mudámos no quadro de 20 anos uma enorme velocidade e a Luísa estava a falar do acesso à internet para todos e eu estou-me a lembrar do programa operacional da Sociedade de Informação de 2000 a 2006 que quando na altura colocava os computadores nas juntas de freguesia e todos lá podiam ir utilizar estes computadores nomeadamente as pessoas de idade e os monitores a apoiar foi assim um salto gigante que se conseguiu em poucos anos e portanto eu acho que se houver rasgos de ideias e houver ousadia e uma correta aplicação do investimento eu acho que a adaptação das empresas e do cidadão vai acompanhar e portanto queria acabar com uma mensagem positiva e acho que este é um momento é um novo normal mas esperemos que o novo normal ainda seja melhor Eu acompanho a Eduarda nesse pensamento otimista e acrescento que tenho três filhos um com 17 outro com 15 e outro com 11 anos que são profundamente idealistas e aprendedores o mais velho fez uma apresentação na sua turma relativamente ao impacto ambiental porque é que faz sentido ser vegan e quando eu fiz as contas na calculadora e vi que o meu estilo de vida anterior se toda a gente vivesse assim precisávamos de oito planetas terra para sustentar e agora com uma alimentação vegan sem voos e com a ir a pé para o trabalho e vir a pé do trabalho já voem 1,6 terras e portanto ainda estou acima de uma terra mas portanto há esperança e os nossos jovens estão muito bem informados e temos que os ouvir também relativamente às interpelações que nos fazem e terminamos não, não eu queria só dizer que eu sou uma grande quer dizer eu acho que essa geração é uma geração de esperança e eu chamo-lhe até a geração R da responsabilidade porque eles têm esse lado muito interessante esta nova geração de olhar para o mundo que lhes vamos deixar e portanto pôr-nos enfrentar-nos no sentido de questionar que mundos é que lhes vamos deixar e ao mesmo tempo preocupar-se com o mundo no seu conjunto e portanto estas preocupações com as alterações climáticas com o ambiente mas também com as pessoas tornam-nos uma geração responsável sobre a qual temos que ter muita esperança e colaborar e também todo o pensamento de acordo temos que os chamar para tudo hoje em dia temos que os chamar para tudo e portanto temos que terminar um grande esforço ao nível comunicacional também é importante Pronto terminamos aqui com uma nota positiva este debate e relembro que amanhã temos outro debate Covid neste caso será sobre verdade as verdades as falsas verdades as falsas notícias todo esse problema que tem estado muito em destaque nos últimos tempos muito obrigada a todos e até amanhã boa tarde a todos obrigada e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti